Enfim, a Prefeitura de Limeira vai colocar semáforos no cruzamento das ruas farmacêutico Jacó Fanelli com o doutor Antônio Ozanã, na Vila São João. A reivindicação já era antiga. Nesta terça-feira, 15 de março, começou a instalação dos semáforos. Os motoristas aprovaram a mudança. Eu acho que vai ajudar sim, porque aqui dá um movimento tremendo no fim da semana. Para o senhor vai ser bom? Eu acho que sim. Nossa, está de brincadeira, né? Demorou. Já era para ter colocado? Faz muito tempo. Para evitar acidentes? Muito obrigado. Agradeço a quem fez a petição, porque se nós dependemos desse prefeito, nós estamos mortos. Eu acho importante, porque tem uns horários de pico, tipo final de tarde, que é impossível. Fica uma fila lá atrás, eu acho que seria bom. Estava gerando alguns acidentes aqui nessa região? Sim, vários acidentes. Eu já presenciei também. A sua opinião foi válida? Com certeza. No local já foram registrados vários acidentes, como este flagrado pela reportagem do Rapidonoar.com no mês passado. Em pouco tempo que a nossa equipe permaneceu aqui, verificamos o grande fluxo de veículos que passam pelo cruzamento. Os semáforos devem começar a funcionar ainda este mês e, desta forma, evitar que situações como essa se repitam. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.